Música Então galera, antes de começar essa gameplay, eu queria deixar um recadinho rápido pra vocês aqui Esses dias eu tive acesso a um ebook, ebook quem não sabe, é um livro eletrônico Sobre dicas de dentro do jogo, o que que é isso? Não sei se vocês conhecem o Ukla, o Ukla é um jogador como nós, ele tem até canal no Youtube também Vai tá tudo aí na descrição, e ele faz trabalho de coach, mano Ele faz trabalho de coach e faz trabalho com esse ebook também É um livro de 64 páginas, onde ele te dá dicas sobre tudo Ele é especializado em jungle e suporte, ele tem um ebook de jungle e de suporte Eu tive o acesso ao ebook da jungle E são dicas que, sinceramente, eu achei que são muito válidas, cara Depois que eu li, parei pra analisar, você muda seu pensamento Você muda sua forma de pensar, e você acaba de certa forma melhorando O Ukla, nas últimas 3 temporadas, ele foi mestre e foi desafiante Mestre é o desafiante ao nível mais alto, e mestre abaixo do desafiante São os níveis mais altos do jogo O cara joga há anos e anos, ele trabalha com coach há anos e anos Então, eu vou deixar o trabalho do cara aí embaixo O ebook dele vai tá aí, o link na descrição pra compra O link das redes sociais dele também, do canal, da Twitch, que ele faz stream também Vai tá tudo aí na descrição Quem puder me dar aquela moral lá, vou ficar agradecido demais E é isso aí, galera, falou E aí, galera, beleza? Aqui o que eu falei é o Five, trazendo mais uma gameplay Dessa vez, ecarina jungle Trazendo uma build bem agressiva, mano É um ecarinha D Vou meter item de letalidade e tal A gente tá gravando aqui com o Rengalixo e com o Fukira, mano O canal deles vai ter aí na descrição Só dá aquela moral lá Que é sucesso, mano Deixa eu ver aqui A gente vai jogar contra um Lee, de boa Vamos tentar fazer uma rotação meio que... Não é power farm, não Mas vamos tentar fazer uma rotação que a gente limpe tudo A gente veio de decreto porque eu vim pra dar dano, mano Eu quero dar dano, eu quero matar, mano Eu não quero tankar Se pá, eu faço até algum item de tanque Mas, tipo, não é full dano Mas eu quero dar dano pra caralho, entendeu? Quem puder, tipo, já deixar aquele like aí Me ajuda pra caramba na divulgação do vídeo Porque o like ajuda demais a divulgar o vídeo no YouTube Então, é nóis E se você quiser algum campeão, deixa nos comentários aí, mano Caso alguém já tenha comentado Você simplesmente... Simplesmente você deixa um like, mano Vamos falar de carinho, mano Passiva dele é aquilo Ele recebe dano Ele ganha AD Conforme ele tem velocidade de movimento O seu Q Você fica girando, ó Ou se basta um seu ir dar dano em área Seu W Abre uma arinha em volta Que dá um dano AP E te recupera um pouco de vida E o seu E Você, quando ativa ele Você começa a correr Tem um tempinho pra ela acabar E você corre e dá uma patada no maluco Dá um... Dá um pulo no maluco, tá? Tá ligado? E dá dano pra caralho Conforme você vai aumentando a sua velocidade de movimento E o seu ult Você meio que voa assim Meio que fica inalvejável Em linha reta E... Dá firme nos maluco E você pegar, mano Só bora A jungle dele é... É bem tranquila Vamos ver se o Blitz tanca alguma coisa ali Então com um hitzinho Daquela caetada marota Tá vendo? Você tem que ir toda hora, tá ligado? Então tipo... Você consegue fazer de boa, mano Vamos botar aqui que a gente vai fazer uma... Uma jungle um pouquinho extensa, mano Bril W que vai fazer a gente corar um pouco De boa A gente tem Blue Então a gente pode gastar bastante, mano O Rengar já matou O maluco provavelmente deu TP Porque ele já tá ali Espero que ele sim não me invada, mano Nesse early game, mano Não dá pra trocar com ele direito não, mano Bora Eu não vim com o ataque speed Então... Eu vou tomar um pouquinho de dano Eu vou demorar um pouco mais pra fazer a jungle Mas de boa Mano, eu vou... Eu vou dar uma guardada aqui, cara E eu vou fazer as galinhas Morreu no top E eu já tenho smite de novo pra fazer isso aqui, entendeu? Se eu tomar invade, fodeu, mano Focar o quê? E vou no base, mano Deixa eu olhar ele aí pra depois Como, tipo, eu não vim com... Eu vim com o talento... Se eu não me engano... 18-12 Então você vem bem ofensivo Eu não vim 18... Tipo, 18-0-12 Que é um... Um bagulho mais tank Então, tipo... Você consegue limpar o campo da jungle Mesmo que você demore mais um pouquinho Mas você consegue fazer ele todo bem de boa Então, por isso que eu vou demorar um pouquinho pra fazer, mano Mas de boa Depois que você fechar a dano Você vai meter a jungle rapidinho E... Sucesso, mano Vamos só fazer nosso golem ali É delicinho O licinho também não aparece em lugar nenhum, mano O bot tá avançado Tá aqui ele Passou mal, o licin? Lief O licin passou mal, mano Ele flechou Ficou perdido Eu ia gastar meu flash, tá? Pra ir atrás dele Mas... Não precisei, mano Ele veio me dar invade aqui no red, eu acho Ele pegou só o golem pequeno, mano Tá suave Ele devia ter gastado o W dele aqui Quando eu cheguei, mano Ainda bem que eu vim direto pra cá, mano Vamos ver se a gente vai naquele mid, mano O top tá muito avançado Não tem como a gente ir lá, cara Hum... Deu o estãzinho Vai que mata Só pegar um farmzinho aqui de boa O vizinho acabou de passar aqui Pegar a visão dele ali De boa Só pra ele ficar ligado que a gente tá aqui, mano Mas não vamos dar invade Porque o bot tá recuado E pro bot chegar ali é muito rápido Tá entendendo? Então não vale a pena, mano Deixa eu ver qual o level desse cara Hum... Ele tá 6, mano Tô com uma leve impressão de que se ele vai no bot Se ele não perdeu muita vida pro golem Ele vai nesse bot Então eu vou aqui atrás, mano Porque a Wave tá puxando Será que tem um Ard aqui? Se o Blitz pegar um, mano Sucesso Ele quer pegar a Kayton Puxa um, Blitz Vai, Blitz Tô botando tudo em você, Blitz Pegou Flecho Tá sem Flash já Que a gente sabe agora Eu vou no Blue, mano Deixa eu ver o level desse Echo Echo tá 6, mano Hum... Ele quer daivar lá, mano Acho que se eu ficasse lá Era mais vantagem Se o Echo tankar, tá bom Porque ele sai, cara Será que ele voltou antes? O cara não morreu, não Tá lá Deixa ele pegar Será que ele fica? Porra, fiquei na trap, mano What the fuck Acabou a mana do Blitz Por isso que ele não conseguiu puxar Fica aqui Perdeu a visão De boa Boa Boa, Ash Nice Muito bom Muito bom Só o negócio era só desviar do Q dele, mano De boa Ah, o Echo ainda conseguiu Colocar o maluco pra debaixo da torre, cara Muito bom isso aqui que deu E eu voltei com bastante gold É, o Greg chegou lá, mano Breeze é complicado, mano Isso aqui é maneiro, mano Bora fazer dano Hum... Vamos comprar uma pink, mano Vou comprar refil, mano Se compra o refil já não precisa mais comprar mais nada Não precisa mais comprar pote quando vi base Então tá de boa Tamo 3-0, cara Se aquela rota do top recuar Eu consigo fazer um snowball lá Mas tipo, o hangar puxa muito Então, meio complicada Ok É lá mesmo que eu vou Não sei onde o Grave está Eu não vou aparecer ali Porque ele pode ter Eduardo ali, tá ligado Então Você não pode arriscar muito assim, mano Tá morto Muito bom O Echo acertou o stun, mano É tipo, a kill é quase certa Será que eles kaitam? Vamos tá de red Se pá, é este kaita, mano Hum... Morda Nice Linda Jogou fino, mano Nossa, mano Muito bom Outra coisa Não sei se eu falei no início A gente tá jogando aqui com o Hangalist Com o Fukira, mano E a gente tá jogando com o Play Sem Regras também, tá? Ele é o Echo aqui, mano Tá acabando com o mid ali Eu não falei, mano Sem mais Eu não falei, mas Eu esqueci, galera O canal do Sem Regras vai estar aí na descrição também, mano Provavelmente a maioria já conhece o canal do Sem Regras, cara Ele É antigão já no YouTube O canal dele é bem grande mesmo Bem, bem, bem grande mesmo Então vocês provavelmente já conhecem, mano Mas só dá aquela moral lá, mano Qualquer vídeo do cara Fala que veio do meu canal Que é nóis, mano O cara também é gente boa pra caramba Vamos ver esse Hanga O jogo tá fluindo bem O Hanga tá ganhando top No Graves tem mais kill Porque ele chegou no mid ali Mas o Hanga tá conseguindo colocar mais pressão, mano E a gente já tá ficando com um dano legal, velho Quando a gente fechar a letalidade Eu vou fechar em homens primeiro Pra poder ganhar o ataque speed De boa Tá vendo como você limpa bem fácil Bem easy Bora Eu vou fazer essa bota E vou fazer E homens, homens, homens Já tinha esquecido a porra do item que eu ia fazer Eu vou comprar outra pink, mano A pink eu botei e tá lá no drag, mano Eu posso precisar dessa aqui Nossa Ticou o decreto Nossa, o maluco errou tudo Fudeu Ele sim, chegou lá, mano Mas não pega mais, não Sim, você tá de quê? Deixa eu ver Ele tá de blue, mano Ele pegou o blue do Malzahar Isso mesmo Acabou de usar o Silence Tirei do stun De boa Mas matou, mano Será que o Silence tá por aqui, mano? Vamos dar uma olhada, né? A gente tem ult Qualquer coisa a gente sai com ult E tá de boa, mano Ele acabou de fazer Ele deve ter ido pra parte de baixo, mano Na moral Cadê ele? A gente vai pegar aqui, mano Tá lá no bot Ele, mano E o Brevis acabou de me ver Ah, não Viu, não Mas não tem Não tem drag, mano Então não tem muito objetivo Pra eles fazerem lá, não Vou usar essa pink aqui Se o Hangar não botar De boa Tem ult, mano Será que ele vai vir guardar aqui? Vou deixar pro Hangar, mano De boa Aqui eu já tenho kill, mano Tipo, pegar mais uma assistência Tá bem suave Ele sinta a bot A bot lane viu Não tem Boa Blitz Nossa Blitz jogou bem Mas não deu Não deu bom Ah, mano Não, não sei se ele ia ter flash Pra fugir, mano Mas eu matei logo Deixa eu pegar isso aqui, mano A galinha dá um XP legal, mano Mano, eu vou ver se eu pego o Red Mas não é só o Red dele aqui agora Nossa, a Ashe chutou lá no mid Será que pega? Ah, que mentira, mano Ah, que mentira, mano What the fuck, mano Matou Ah, que bad Que bad Que bad Forcei muito, mano Era pra ter começado com isso aqui Era pra eu ter ultado antes, tá ligado? Minha ult pegou Nossa, ele puxou o bichinho do Do Malzahar Minha ult pegou aqui, ó Na parede, ó Eu não ulti até lá, tá ligado? Eu ulti até aqui porque Tipo, eu achei que ia pegar antes E eu consegui segurar ele Mas não deu, mano Trolei, trolei hard E aquilo também, né Como eu vou meter dano Então eu vou ficar papel, mano Eu não posso dar esses dive maluco A toa Senão dá ruim, mano Nice Ih, fiz uma trap Teve que voltar na ult Senão ele morria Muito bom Tá forte já o Echo 5-1 Muito bom Porra, ainda mataram o Graves, cara Maravilha, mano Ah, drag da montanha 48 Drag é nosso, mano Daqui a pouco vai ter buff deles lá Pelo minimapa Eu vou puxar esse mid Já que o Echo tava onde? O Echo foi base Vou puxar esse mid Porque a torre tá quase caindo O Lee tá lá no bot Muito bom Ali vai nascer provavelmente 15 segundos Que acabou de aparecer amarelinho no minimapa Então provavelmente são 15 segundos Vamos ver se o Lee sim vai vir aqui, mano A gente pega esse Graves, mano Nossa, ele lutou ali, mano Matou Muito bom Deu pra tancar um pouquinho Porque o Hangar já tinha lutado Por isso que eu fui, mano Sua equipe destruiu o motor Ah, trechão Ah, o Blitz puxou ainda, mano Opa, tô tancando Toma cuidado Ah, drag, mano Drag sem forçar nada Só fazer drag que é sucesso Vou usar a lente junto com o cara, mano Trolley Nossa, mentira Bilheta 1 Que mais Meu Deus, cara Nossa Vocês viram o que o Blitz fez? Ele esperou o Lee sim vir Pra puxar E jogar o Lee aqui pra dentro, mano Haha, o jogo é demais, velho Vai ter red? Não Vamos ver se o Lee sim guardou, não Pegou Só sumiu, mano Ou eu ou o Echo iria matar de qualquer forma É, tá virando snowball isso aqui, meu, também, mano Dá o Blue pro Echo, mano Echo já faz tranquilo Porque o que ele vai gastar de mana pra fazer Solo Ele recupera só, tipo, andando, tá ligado? Com o buff Ah, tem a P lá Tem um só, mano Vou meter isso aqui Isso aqui vai me deixar um pouquinho Vai me dar um pouco de vida Vai me dar aquela passiva do item E vai me deixar Um pouco tanque também com dano Então É item de dano, mano Vale a pena Vamos ver Mausa 0-4, mano Só o Grave lá que tem kill O Hangar acabou de pegar minha argalinha Fazer o que? Faz parte Meu Deus O Blitz O Blitz não morre pra esse cara, não, mano Cuidado, Blitz Tá todo mundo aí, Blitz Você nem tá vendo Nossa O que que foi isso, Blitz? Não entendi muito o que ele fez, não, mano Acabou o jogo praticamente, cara Os caras não conseguem nem Jogar na jungle deles, tá ligado? Cadê aqui? O Meco foi o que foi, mano Ele tem ult Beleza Mata o cachorro É melhor sair Não dá pra ninguém entrar, mano Melhor sair daí Fica de olho quando vai ter blue dos caras, mano É bom pra gente pegar, mano Se tiver na frente Sempre que você roubar um buff do cara É bom Vamos voltar Porque a gente tá sem mana Só por causa disso, velho Bora Tipo, o Ecarinha é um boneco fácil de jogar Em questão de skills, tá ligado? Não é Não tem muito mistério E é um gank muito fácil, mano Você aperta a E Vem correndo Você vem muito rápido E você empurra o maluco Quando der Você, tipo Vai pra trás do maluco E empurra ele pra trás Entendeu? Tipo um insect mesmo Se você quiser fazer uma runa Com um pouco de ataque speed Vale a pena Porque você limpa a jungle bem mais rápido Consequentemente você perde menos vida Então vale a pena, mano Mas é que eu vim Com o AD mesmo Com o AD E um pouco de Codal reduction Eu quero explodir os maluco, mano Vou dar um treta lá embaixo, mano Vou ver se eu puxo um pouco aqui, mano Eles tão ganhando a treta lá Tá bem de boa Mano Se falar que não dá pra eu ir lá, hein Nossa, quanta ward, hein Ah, trechão Aí você quer se matar, né Meu Deus Ele abriu a caixa Não dá pra eu entrar não, mano Só vai Isso aqui a gente pega também Três segundos pro nosso ar Vamos ver se a gente pega Ele vai pular lá na parede Caralho, eu parei de correr Por causa da fog, mano Vai lá, Blitz Vai lá, Blitz Blitz matou Nossa, onde ele usou o ward, viado Será que o ward já tava ali? Tipo, de um lado o Blitz ia matar ele Do outro eu ia matar Eu simplesmente fiquei esperando, mano Quando você chegar aqui Eu te mato, meu parça O maluco veio E não é que veio? Bora Tem blue lá, mano Blue é sempre o bom Temos o gold da Esterac já O maluco acabou de ver a gente, mano Mas a gente tem smite, mano A gente mete o louco Falei Sem smite não tinha como não Mas como a gente tem smite A gente tem essa vantagem do dano Em monstros Mano, eu tô com uma vontade de ir ali Se eles foram lá no Rengar Rengar tá lutada Meu Deus Morri pro Lee sim Desde cara que eu li ali Não pegou o ult do Graves, mas eu morri pro Lee Se eu tivesse voltado e feito esse item eu não teria morrido, obviamente, né? Mas... De boa Blitzker, mano Cadê fazer mais o que? Vamos fazer o Lee Me A, mano Foda aqui, tipo É só o Maus Arra Uma luta 06, mano Não, os caras deram a sua render, mano Mandar um WP aqui Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Foi uma partida bem rápida Mas deu pra mostrar o dano do Ecarim Quando faz ele AD E deu pra mostrar o gank dele também Tem um tempo que eu não faço gameplay de Ecarim Então, se você gostou, deixa o like Que me ajuda demais na divulgação O canal do rapaziada É o Rengalista, o Fokira e o Play Sem Regras Vão tá na descrição Só dá aquela moral lá que é sucesso E se é novo no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Eu posto vídeo todos os dias Então é isso aí, galera Tamo junto Falou e a nós